Genetamente, Farone, Love, Flan! Salve, rapaziada! Fazia tempo que eu não começava um vídeo assim. Salve, rapaziada! Iniciando aí mais um vídeo para o nosso canal. O meu, o seu, o nosso e o de ninguém. Porque quando morrer, ele vai ficar panitoso. E aí, família, como vocês estão? Onde eu tô hoje aqui, ó? Ilha Bela. Ilha Bela não, cara. Não traduzi isso. Ilha Bela. Mas aquela ilha também é tão bela. Uou! Seguinte, família. Abandonei tudo. Vou virar pescador. Vou vender todo tipo de peixe aí. Tilápia. Pacu. Pacu. Deixa mais nome de peixe aí que eu já não sei mais. Então, por isso que eu vou virar pescador. Tô aprendendo. Entendeu? E é isso. Vou ficar de férias. Vou descansar minha mente. Vou relaxar minha cabeça que eu tô precisando. Pra não ficar doido. Acho que todo homem, todo ser humano precisa de um descanso pra mente. Se não, eu vou ficar doido, irmão. Eu amo trabalhar, amo o que eu faço. Mas a gente tem que ter primeiro uma saúde boa, né? Um psicológico bom. Se não... Eu sei que todo artista tem uma paranoia de todos os ramos. Eu conheço youtubers, conheço cantor sertanejo, conheço cantor de funk, conheço ator e atriz, conheço ex-Big Brothers. É tudo doido. Tudo doido. Por quê? Não tira um tempo pra isso. E mesmo tirando um tempo pra isso, eles tão tirando pra mostrar. Que é o exibicionismo. O que eu peguei e fiz? Pegamos só a família. Meu pai, minha madrasta, o pai da Gabi, a mãe dela, a irmã dela e o cunhado dela. E viemos descansar, se desligar um pouco. Só tô fazendo aqui pra vocês, só pra passar uma visão aí de que... Tem que cuidar da mente, família. Cuida da sua mente, que é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é a sua mente. Porque a mente boa você não se estressa. Com a mente boa você não briga. Com a mente boa você pensa direito. Com a mente boa você pode instruir. Como eu trabalho com muitas crianças, muitos adolescentes, eu não posso falhar com eles. E eu tenho a consciência disso. E eu luto pra isso. Pra não falhar, pra não ver eles falhando. Quando eu falo isso daí de refletir, não é zoando. Não é pra deixar ninguém de castigo. Realmente pra eles pensarem na coisa que eu falei. Reflete nisso aqui, irmão. Maltratar os outros não é legal. Ser ingrato não é legal. Vocês que me acompanham desde o começo... Vou falar um pouco. Pra vocês apreciarem a vista. Quem acompanha aí desde o começo... Viu aí tanto de criança aí que passou pela minha vida e que já saiu também. Mas foi por escolha deles. Não foi porque o Baroni mandou embora. Não. Se algum deles falar isso é mentira. Eu falo, vai refletir e volta. Volta melhor. Se torne uma pessoa melhor. Teve pessoas que acatou, teve pessoas que não. Teve pessoas que agradeceram, teve outras que não. Mas eu também não posso obrigar ninguém a agradecer nada, né? Se eu tô fazendo é porque eu senti e fiz. Então se a pessoa vai agradecer, eu já não espero mais por isso. Também, ultimamente eu tinha ficado triste por causa de muita coisa, né, meu irmão? Pensa, os próprios mandraquinhos, família. Os mandraquinhos. Era uma união, uma união. Hoje cadê todos? Cada um ganhou um pouquinho de seguidor. Uns arrumou namoradinho, namoradinhas. Abandonaram. Sumiram, não querem trabalhar. Não se preocupam com música, não se preocupam com... Praticamente com nada. Então eu acho que não é eu que tenho que me preocupar, né? Não sou eu, não é meu sonho. É o sonho deles, que eu tava fazendo parte. Mas a partir do momento que você só se estressa, você fala Pô, mano, não tenho mais ninguém pra trabalhar. Eu vou me preocupar? Eu não. Porque eu continuo. Eu vou continuar em frente. Eu tenho objetivo, eu tenho metas. Eles por serem crianças também, eles... Agora eu acho que eles não vão pensar no tamanho que é, né? Tudo isso. No tamanho que eles podem ser. Talvez eles estão iludidos com um pouquinho de seguidor. Iludidos porque faz um pouquinho de dinheiro com Instagram. Mas é normal, isso daí é normal. São crianças, são seres humanos. Mas eu, em 2022, eu vou começar a ser diferente. Eu vou continuar sendo o cara que ajuda. Mas eu não vou ser mais aquele cara que se preocupa mais do que a própria pessoa. Isso aí acabou comigo esse ano. Eu me preocupar muito, muito com todas as pessoas assim. Tipo, vamos! A pessoa tá triste? Vamos! Vai dar certo! Vamos! Não sei o que lá. Aquela motivação. E pra mim ninguém faz isso. Ninguém sabe se eu tô triste, se eu chegar em mim e falar, vamos, vamos. Eu que tenho que falar isso pra mim todos os dias. Não tô falando que eu quero que venham pessoas. Não precisa vir ninguém falar, vamos. Eu sei ir. Né? Só tô dando um desabafo. Aproveite se você tem uma pessoa do seu lado. Né? Principalmente um cara que quer fazer de coração. Eu faço minhas coisas de coração. Eu... Pra quem não sabe, o pessoal novo que chegou, quando eu comecei no YouTube, eu fiquei seis meses gravando o vídeo. E eu não recebi nada. Não recebi uns centavos. Fui receber depois de seis meses. Então, sempre, tudo que eu faço, eu coloco o meu melhor ali. Coloco, né? O meu coração. Coloco a minha verdade. Não só a minha. Coloco a verdade. Eu quero a verdade. Não quero mentiras. Não quero ser o que eu não sou. Desligar a câmera aqui. Ah, fiz mais um vídeo. Não. E eu conheço um youtuber aí, grande, que faz isso. Youtubers, né? Faz isso. Filma ali você. Ah, fulano veio aqui. Não sei o que lá, não sei o que lá. Desligou a câmera. Hã? Já fizeram isso comigo? Uma vez eu fui ali. Não vou nem falar. Mas eu fui num lugar com o GM. E tipo, o cara nem olhou no meu olho direito. Só pegou na minha mão. GM abraçou. Ah, GM, fica à vontade. Não sei o que. Não sei o que. Depois de um tempo, saiu o vídeo no canal do cara. DJ GM, Barone. Acabaram com tudo aqui. Falei, oxe, mas eu nem apareci no vídeo. O cara nem olhou no meu olho, nem pegou na minha mão direito. Aí eu fico pensando aí, mano. Que eu não seja assim, né? Eu não quero pros outros, que eu não quero pra mim. Então, eu não vou ser assim, mano. Aí vamos que vamos. É mais um desabafo mesmo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos lá. Quem tá comandando lá é o Carioca, Camis. Que são duas pessoas que eles sabem puxar os vídeos que vocês gostam. Tem o... Quem mais que tem? Tem o Lyson que também puxa legal. O Alvin puxa legal. É isso aí, família. Vamos que vamos. Fete. Diretamente Barone, Love, Pac. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no dia, salta o filme, nós o povo.